Pessoal, vamos lá. A professora vai dar início à nossa aula de história hoje. Nós vamos começar fazendo a socialização aí da página 20 do pictograma e da página 23 do tablet de argila, né? Que era pra ir criar símbolos, tá? Então, quem for já socializar a página 20, já vai socializar a página 23 junto, tá, pessoal? Eu posso falar o meu profe? Oi. Posso começar pra eu ver o Fernando, que eu tinha pedido? Só um pouquinho, Fernanda. A profe já havia falado que você vai começar, tá? Arthur, queria falar alguma coisa pra profe? Nossa, eu só ia falar que eu queria começar, mas pode deixar a Fernanda. Vamos lá. Fernanda, pessoal, olha aqui, presta atenção. A professora vai deixar todo mundo apresentar, tá bom? Quem quiser apresentar, vai apresentar, tá? Vamos lá. Fernanda, pode começar o seu. Mostra o seu pictograma. Tá, só deixa eu ligar aqui minha câmera, né, que é pra mostrar. Aqui, ó. Pró, qual página? Página 20 e 23, Pietra. Chega mais pertinho, pra o pessoal começar a adivinhar, Fernanda. Vamos lá, pessoal, vamos adivinhar. Na água tem peixe, no solo tem boi. Azeite, ó, é que tá escrito ali. Na água tem peixe, no solo tem boi. Isso aí. Agora, página 23, o que que você fez? Pró, a gente não vai... Já tem pouca pessoa... O que é que é a argila? Pró, a gente não pode mostrar todo mundo, não? Pietra, a professora já havia falado, eu vou deixar todos apresentar, tá? Tá apresentando um de cada vez, aí vai mostrar o pictograma, o pessoal vai tentar adivinhar, e aí vai o próximo, tá? Posso falar o que tem no meu bloco de argila? Sim, sim, pode falar. Aqui tem o meio que a folha, o trigo, né, aqui. Aí aqui tem uma vara de pescar, que significa pesca. Aí aqui tem os pães, que se faz com o trigo. Aqui tem água, que é pra procurar água. E aqui tem caçar, a caça. Joia, é isso aí, Fernanda. Vamos lá, Gabriela. Ela pode apresentar o seu. É qual página, Pró? 20 e 23. 20 e 23. Não. Não, é da roxila, Isadora. Vai aí, Gabriela. Pessoal, vamos tentar adivinhar o da Gabriela. Tem peixe e pato na água. Isso aí, é pássaro, né? É, é pássaro. Isso, isso aí. Tem peixe e pássaro na água. Joia. Nossa, mas... Posso ter a segunda, mostrar depois? Mostra o teu, a página 23, Gabriela. O que que você fez? Pode falar. Aqui, no caso, é meio estranho, mas significa, é uma escrita. Tem, na minha casa, tem pão, leite, trigo e muito mais. Olha, tá bom, Joia. Isso aí. Vamos lá. Só um pouquinho, Pietra. Arthur, pode fazer o seu, Arthur. Tá. Deixa eu trocar. Tá travando aqui, prof. Dá pra ver? Peraí. Tá com a mão em cima. Minha internet tá ruim. É, minha internet tá ruim. Tá travando. Ah, aqui, foi. Chega um pouquinho mais perto. E aí, pessoal? Há água, peixe na terra, há boi. No ar, pássaro. E no solo, há trigo. Há grãos. Há grãos. Isso, isso. Jó e Arthur, isso aí. E aí, o que que você fez do tablet de argila? Um tridente, pra representar a pesca, uma lança. Eu botei duas vezes, porque é pra pescar duas vezes por dia. Eu botei uma carne, eu botei três pra ele, porque é pra ele comer três vezes por dia. Eu botei grãos quatro vezes por dia, porque é pra ele colher grãos quatro vezes por dia. E botei dormir uma vez. Eu botei dormir só de noite. Isso aí. Pietra, parabéns. Pietra, pode falar o seu. Eu vou voltar lá, porque eu coloquei dois, porque eu tava no computador, então não dá pra mostrar. Agora eu vou... O que pode, né? Página 20 e 23, Bruno. Vamos lá, pessoal. Eu gosto de beber água e comer peixe? Joia, isso aí. Como é que ficou agora? Como que você fez o tablet de argila? Pronto. Travou aqui. Provavelmente, o som que eu peguei e que eu faço. Eu coloquei dois pra... E uma... Não é que é a casa, Joia. Ah! Uma... Joia, é isso aí, Pietra. Pronto, eu quero mostrar o meu. Pode mostrar, Sofia. Quer ver? Vai, pode ir, pessoal. Vamos, pessoal. Ninguém tá adivinhando? Na água... Na água... Eu não tô fazendo a palavra. Na água... Não é pra ler? Preta? Tá preto. Tudo preto. Na água... Ô, Sofia, você tá com... Tem peixe? Seu dedo e sua borracha tá na preta, Sofia. Exatamente, né? Pra vocês lerem, pra vocês adivinhar. Na água tem peixe. E tem boi na preta. Não dá, Sofia. E tem boi? Podia ser feito com palavras, Sofia. Também. Mas eu botei palavras. Só tô tampando pra eles não adivinhar. E aí, pessoal? Na água... Na água nadam os peixes? E... E pegue o boi e come trigo. Abriu, você só. Ai... Eu acertei! Ai, eu acertei! Isso aí, joia. E aí, o que que tu fez no tablet de argila? O que que ele colocou? Tu pode falar, Sofia. Meu... Meu... Meu cristo tem que ficar desligado. Ele tem que... É... Plantar trigo. Tem que... É... Colher milho. Caçar. Pescar peixe. E... Pegar água. Joia. Isso aí. Galera, mais alguém quer fazer a socialização dessa atividade? Eu queria isso aqui, daí não tem como eu mostrar, porque daí a câmera não vira no meu. Bota o teu... Bota a tua... E o Bise, é só tu apertar na tela. Aí em cima vai aparecer uma câmera. Eu não sei se aqui é o meu celular. Eu não tô no celular. Gente, não dá. Bota a tua... Tua apostila aí na... Pessoal, a minha letra tá horrível. Meu desenho também. Eu vou pegar. Vamos lá, pessoal. Tentar adivinhar o da Isadora. Ai, não tá dando pra ver. Já vou mostrar, tá? Troxa. Não tá dando pra ver o da Isadora. Isa não tá dando pra ver. É por isso mesmo que eu disse. Troxa, é pior. Vitória, nós estamos lá na Isadora agora, Vitória. Os bois comem trigo. Os bois comem trigo. Sim. Os bois comem trigo. Joia. E o que que você fez na... Não é trigo, né? O que que você fez no tablet de argila? O tablet aqui. É pra... Ele... Ele tem que dar água pro boi. Tem que pescar e tem que dar comida pro boi. Joia, Isadora. Isso aí. Vitória. 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 Pode ir agora, Vitória. Sim, Vitória. Desculpa. Tá bom. Ó. Esse é um espaço. Os peixes moram na água. Os peixes moram na água. Os peixes moram na água. Esse era escrito... É, acertou. Mas eles falaram... Os peixes moram na água. Os peixes moram na água. O peixe mora na água. Joia, é isso aí. Agora, o que que você fez no tablet de argila? No tablet de argila, eu fiz isso aqui, ó. Eu fiz uma vale de pesca e o peixe. Tipo uma pá pra recolher o trigo. E aqui algumas verduras e legumes que tem em casa. E aqui o que que tem pra... Como que é? Pra... Pra comprar o boi e os pássaros. Foi legal. Foi bem bonito, Vi. Isso aí, Vitória. Joia. Galera, mais alguém quer apresentar o seu? Ah, prof, eu queria, mas eu já apresentei. Queria apresentar mais, fazer mais. Eu já apresentei. Joia, galera. Agora vamos fazer o seguinte. Abram a apostila de vocês na página 24. E vamos acompanhar a leitura lá com a professora. Eu vou compartilhar novamente a minha tela. Posso começar lendo? Ou você que vai ler? A professora vai ler, tá? Ok. Prova, qual página? Página 24. Aqui, pessoal. Escrita egípcia. Acompanhe a leitura lá na apostila de vocês. Fechem os áudios, por favor, e acompanhem a leitura, tá? Assim como os sumérios, os egípcios também desenvolveram um sistema de escrita. No Egito Antigo, a escrita era usada para registrar leis e informações sobre impostos, governantes e religião. Uma das formas de escrita desenvolvidas pelos egípcios é chamada de hieroglífica. Aqui, inscrições em alto relevo no teto do templo Hathor, no Egito. Profi. Oi. Profi, o do Egito é o que a gente fez praticamente, né? Dá para entender igual a gente fez. Mais ou menos, né? Porque do Egito aí, eles faziam aí desenhos em paredes, em teto, né? E faziam também esses desenhos. Mas os desenhos dos egitos ali, dos egípcios, eram mais certinhos. A gente consegue identificar ali, né? Aqui, ó. Cachorro, pessoas, né? Alguém, um rei aqui, um comandando, né? A gente consegue identificar mais, né? Do que ali, dos mesopotâmia, lá da mesopotâmia, né? Vamos lá. Posso ler ali o Você Sabia? Fernanda, a professora já havia conversado com vocês sobre essa questão de posso ler, posso ler. A professora ia começar uma explicação agora, você interrompeu pedindo para fazer leitura, tá? Então, hoje eu não vou deixar ninguém ler, somente eu vou ler, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, novamente. Aqui na escrita egípcia, eles escreviam aí, né? Como a professora havia falado, em paredes, em tetos, né? Escreviam aí de forma, em desenhos, né? Como a gente está aqui, e aí com símbolos. Como a gente fez ali, do estilo da mesopotâmia, eles também aí faziam em formas de símbolos também, tá? E aí eles registravam aí, por meio desses registros, eles faziam aí em pápiras, né? A gente já vai ler ali sobre as pápiras, que é onde eles escreviam aí essas coisas. Umas das coisas que eles escreviam eram os impostos a serem pagos aos faraós, né? Que aí o pessoal dali do reino, que moravam ali naquele lugar, tinham que pagar impostos aí a esse faraó. A vida do faraó, acontecimentos importantes aí que tinha na vida do faraó, e textos considerados sagrados, né? Aí, textos bíblicos, enfim, textos aí que eram pagados aí de reis, de deuses que eles acreditavam, eram escritos. Aí agora tem um aqui. E aí, você sabia? Entre 3.400 e 2.900 anos atrás, os chineses também desenvolveram um sistema de escrita próprio? Os vestígios desse tipo de escrita foram encontrados entalhados em ossos e na parte ventral de casco de tartarugas. Esses itens eram usados pelos sacerdotes chineses em rituais religiosos. Aqui é a parte de uma tartaruga com escritas chinesas, né? E aqui, ó, é a imagem de um escriba, que era nessa posição aqui que eles faziam registros nas pápiras, né? Sobre os joelhos aí, eles realizavam atividade de registro aí nas pápiras, tá? Que é o que a gente vai ver agora, ó. Você sabia que para escrever, os egípcios utilizavam um tipo de papel chamado de pápiro? O pápiro era feito com o caule de uma planta de mesmo nome. O que é pápiro? Que crescia nas margens do rio Nilo. Ó, pessoal, o rio Nilo aqui, aqui a planta, que era aí, eles tiravam essa planta aí para fazer esse pápiro, né? Aqui, ó, as tiras de pápiro, pápiro, né? Pápiro, pápiro, depende aí da pronúncia, né, Gabriel? Você havia falado aí pápiro, né? Isso, eram amassadas com um rolo e colocadas na água por alguns dias. Depois, as tiras eram colocadas sobre um, umas sobre as outras. Uma camada na horizontal, outra na vertical, formando uma malha. Essa estrutura era prensada por certo tempo e só então estaria pronta para ser usada. Então, pessoal, eles tiravam aí do caule dessa planta, né? Tiravam aí, deixavam de molho e aí depois prensavam essa, botavam tira sobre tira ali, né? E aí prensavam para depois estar disponível, estar pronta para o uso e o registro dessas atividades que eles faziam. Depois acessem o QR Code aqui que vai levar vocês lá na Britânica. Tem um texto bem legal que fala bastante sobre isso, tá? Depois acessem lá. Ó, aqui do ladinho é um fragmento de pápiro encontrado aproximadamente 250 anos. Nesse suporte estão registrados em forma de hieróglifos mais de 700 indicações de remédios. Então, aqui foi encontrado aí um pápiro desse aqui, né? E com receitas de remédios aqui, né? Mais de 700 indicações de remédios aí para tomar. Galera, vamos lá. Nós vamos realizar juntos agora essa atividade da página 26. Vamos realizar juntos a sessão Lápis na Mão. Vamos lá. De acordo com os seus estudos, em quais locais foram encontrados vestígios de antigos registros escritos? Galera, não é somente agora no Egito. Lembra que a gente estudou ali sobre a Mesopotâmia, vimos agora sobre Egito e vimos um pouquinho da China, né? Dos chineses. Então, aonde que foi encontrado esses antigos vestígios? Proche. Oi? No caso, Codá. Tem uma curiosidade. Pode falar, Victoria. Eu tenho um programa na TV, que é o Geográfico Alguma Coisa, Netgeography. E lá, à noite de ontem, às 11 horas, teve um programa sobre o Egito. E eles encontraram vários fragmentos de pessoas que podem ir lá na pirâmide de Giza. Que legal, que legal. Esses programas são bem legais de assistir, né? Eu adoro. A gente consegue aprender bastante coisa e tem bastante curiosidades que a gente não sabe, nem tem na nossa apostila. É bem legal, né? A professora também assiste e acha muito legal. Vamos lá, galera. Então, aí. Aonde que a gente encontra e encontrou vestígios de antigos registros? No casco das tartarugas. Não. A prof acabou de falar. A gente viu aonde? Na Mesopotâmia. Tinha. Na China. Na Índia. No Egito, na China, na Mesopotâmia. Isso aí. Na Mesopotâmia, no Egito e na China. Prouxe. Oi. Tá travando um pouco. É, a minha câmera também tá travando, tá? Eu não sei o que tá acontecendo. A câmera tá travando bastante. É. Aham. Uhum. E daí eu vou chegar no meu celular, porque eu tô pelo celular, não tô pelo computador. Então, eu vou até pedir pra minha mãe pra ver se eu podia usar o celular dela. Pessoal, vamos concentrar aqui na atividade. De acordo com esses vestígios, que informações eram registradas por meio da escrita? Quais eram as informações? Nos três, tá pessoal, que a gente viu? Na Mesopotâmia, no Egito e na China. O que que era? Impostos. Que tinha que pagar. O que mais? As coisas que tinha que comprar. Eram registradas aí a quantidade de alimentos, né? As leis, impostos, as histórias sobre o rei, né? E assuntos religiosos. Descobotânia, no Egito e na China. Descobotânia, no Egito e na China. Descobotânia, no Egito e na China. Oi? É uma amiga da minha mãe. Ela tem uma filha que mora lá na China. E ela sabe falar chinês. Ah, que legal. Ela sabe fazer símbolos. E ela me ensinou a falar algumas palavras em chinês. Que legal. Onde é que o A, Victoria? Ela me ensinou a escrever algumas palavras. Ela me ensinou até a escrever meu nome. Tipo aí em japonês, Pietro. Mas dá no mesmo. Que legal. Não dá, não. Não dá. É diferente. Pessoal, vamos lá. É diferente. Número 2. Eram registrados informações sobre quantidade de alimentos, impostos, leis, histórias dos reis e assuntos religiosos. É porque em japonês muda algumas coisas. Na letra. Oi, pessoal. Posso seguir? Pode. Pode. Vou botar, opa. Botar assim. Aí a gente faz ali a três. No final, acabei de copiar. Tá aqui, ó. A dois tá aqui ainda, tá? Tá. Vou anotar aqui a um de novo e daí a gente já... Pessoal, agora eu quero ver quem é que vai conseguir me responder a questão A e B. Eu quero ver quem é que tava ligado aí na leitura. Complete os quadrinhos formando a resposta correta para cada item. Nome da escrita feita em tablets usado na Mesopotâmia. Como é que é o nome dessa escrita? Cuneiforme. 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 E a B, a B, o nome de um tipo de escrita usado no antigo escrito. Ieroglífico. 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 Ieroglífico, aham. Ierógrafos. Prove que nome é estranho. É estranho, né? Aham, eu não sei qual que é mais estranho. É, bem estranho mesmo. Profe, se tiver uma prova dessa para pedir e escrever o nome, eu vou ser a primeira a tirar nota zero, porque, meu Deus, para declarar lá, né? Posso seguir, pessoal? Aham. Então, vamos lá. Lá na questão 4, bem facinho, né, pessoal? A questão 4 aí. A questão 4 está perguntando. Marque X na ilustração que representa como eram realizados alguns dos primeiros registros, alguns dos primeiros registros escritos. Como que era? Era a primeira. A primeira aí, através de cunha e de cilindros, né? No tablet de argila. Aham. Isso aí. Profe, uma pergunta. Oi. Se não existiam palavras, como que eles falavam? Não entendi, Vitória. Se não existiam palavras, como que eles se comunicaram? Eles falavam, sim. Eles falavam aí lá na língua latim, na língua deles, né? Eles falavam. Só não tinha aí... Até tinha depois a escrita. Agora que a gente vai ver a escrita em outros tempos, né? Mas lá eles se comunicavam, eles só não escreviam como a gente, né? Como a gente escreve. Não tinha escrita como a gente escreve agora. Mas aí foi começando a vir, ó. Que agora a gente vai ver. Acompanhe a leitura lá na página 27. Vamos lá. Porque daí imagina o silêncio. É. Vamos lá, pessoal. Acompanhe a leitura. A escrita em outros tempos. Vimos que a escrita era registrada em tablets de argila na Mesopotâmia e em Pápiro e nas paredes no Egito Antigo. Contudo, você deve ter percebido que diversas formas de escrever foram usadas com o passar do tempo. Há mais de 500 anos, a escrita era realizada por monges copistas que assim ficaram conhecidos porque tinham a função de copiar textos. Esses monges copiavam textos do grego antigo e do árabe que haviam sido traduzidos para o latim. Aqui a professora vai fazer a leitura aí dessa imagem. Nessa imagem foi retratado o monge copista Jean Mielot. No ambiente de trabalho representado, podemos ver uma cama ao fundo, à esquerda. Os monges copistas viviam em mosteiros e fazer cópias de livros era uma das atividades por eles desempenhadas. Para realizar esse trabalho, debruçavam-se em uma obra por horas com o objetivo de concluir uma tradução, pintura ou cópia, o que poderia demorar décadas até ser finalizado. Para realizar os registros, usavam pergaminhos, além de pena e tinteiro. No móvel de trabalho, o livro que seria copiado ou traduzido ficava na parte mais alta e próximo ao monge copista. Outros livros ficavam à disposição para serem consultados. Então, galera, aqui está o relato aí, a história de um copista, como que era. Eles viviam aí nesses mosteiros, viviam nos mosteiros. E aí eles tinham a função de copiar livros, fazer escritas religiosas, copiar livros importantes, Bíblia, fazer. Eles tinham essa função. E demorava muito, né? Porque uma cópia de um livro, um livro tem quantas páginas, né? Ainda mais esses de antigamente, que são várias e várias páginas. Então, demorava sempre bastante. Belas pinturas chamadas iluminuras ilustravam as obras produzidas pelos monges copistas. Essas imagens, decoradas com ouro e prata, contornavam toda a escrita nas margens do livro, acompanhando o texto. Pessoal, então aí a gente, vocês podem observar que existiam esses livros mais antigos, a gente consegue ver aí essas pinturas iluminuras, né? Que são chamadas, eram ilustradas em ouro, prata, Então, eram somente reis, muitos ricos, muito ricos aí que tinha que encomendar um tipo de livro assim, né? Que tinha aí dinheiro pra pagar esse tipo de livro. Vamos lá. As iluminuras dessa Bíblia foram encomendadas por um duque italiano de Ferrara chamado Bolso Décio. Eu coloquei um livro desse. Que legal. E foram concluídas entre 1455 e 1461, ou seja, há mais de 550 anos. A primeira letra das frases que abrem um novo capítulo normalmente é grande e muito enfeitada. Essa letra recebe o nome de capitular. Os livros e documentos ficavam ao alcance dos monges e das monjas que habitavam os mosteiros. Essas obras eram muito valiosas, pois havia poucas e demorava-se muitos anos para copiá-las. Os chineses inventaram o papel, que é bastante similar ao que conhecemos na atualidade. Contudo, para escrever, os mongescopistas usavam um suporte conhecido como pergaminho, feito de couro e carneiro. Você sabia? A francesa Hera de Lundsberg, freira da Igreja Católica, escritora e ilustradora, foi responsável pela elaboração de uma enciclopédia ilustrada. A obra Jardim das Delícias, finalizada em 1185, o conteúdo dessa enciclopédia foi utilizado como base de estudo para noviças. Após algum tempo, surgiram outras mulheres escritoras, como Cristine de Pizan, que além de ter produzido vários livros, escreveu poemas. Nessa imagem, Cristine de Pizan foi retratada em seu quarto, escrevendo um livro próprio. Na mão esquerda, segura um apagador, e na direita, uma caneta tinteiro. Aos pés da personagem, foi representado um cachorro. Aqui embaixo tem aí o significado de enciclopédia, e o significado de noviças, que aí noviças são aquelas mulheres que estão se preparando aí, para entrar, são mulheres que vivem no convento, e que fazem parte aí de uma ordem religiosa. Galera, aqui se vocês puderem observar, lá naquela época, nas escritas lá, há muitos e muitos tempos atrás, mas existiam aí somente os monges. E depois, com o passar do tempo, foi se aderindo aí monjas, noviças aí, mulheres da área religiosa, para entrar. E aí foi aderindo também, elas também eram copistas, elas também escreviam. Essa francesa aqui, foi a primeira, a primeira freira da Igreja Católica, foi responsável por elaborar aí uma enciclopédia, que era ilustrada, né? Essa Cristine de Pizan, que também, além dela ter produzido vários livros, ainda escreveu poemas, né? É uma coisa que naquela época, era muito diferente, né? Uma mulher aí, fazer parte dessas funções. Tempos atrás, muitas pessoas, não sabiam ler ou escrever, pois essa atividade, geralmente, era denominada, apenas por grupos religiosos. E como é possível perceber, a produção de um livro demorava muito tempo, e também precisava de bastante investimento, né? Então, além de demorar muito tempo para fazer um livro, né? Uma reprodução aí de um livro, se custava bastante. Então, era somente quem tinha dinheiro aí para conseguir bancar essas escrituras desses livros, né? Galera, atividade de hoje, de história, é na página 29, que vocês vão realizar, tá? Vão realizar ali a sessão Vamos Brincar, que vocês vão destacar lá do material de apoio, tá? Use o material de apoio para escrever um texto e representar um pergaminho medieval. Enfeite o seu texto com outras imagens do material, formando uma iluminura. Então, vocês vão criar um pergaminho com o material de apoio que tem lá, e vão criar iluminuras. Iluminuras aí que eram feitos nesses livros, né? Igual tem aqui em cima, ó. Eram decorações aí feitas nos livros. Que legal, profe! Para ficar bem legal, é. Então, vocês vão criar aí um pergaminho medieval, tá? Vão criar aí. Esse pergaminho está no material de apoio para a próxima aula de história, que é dia... Dia... Quarta-feira, exatamente. Quarta-feira que vem, dia 15, tá? Quarta-feira, dia 15. É o pergaminho do Naruto. Para vocês apresentarem aí o pergaminho para a professora. Galera, não é pergaminho de personagens. Ô, Gabriel, é pergaminho medieval, não é de ninja. Pessoal, olha aqui, ó. Não é pergaminho. O que eu falei? É o pergaminho. É o pergaminho, pergaminho. Pro, fecho daqui. Esse, Arthur. Galera, presta atenção. Vocês vão realizar, vão fazer um pergaminho medieval aqui na sessão, vamos brincar. E, nos outros olhares, vocês vão realizar aí atividade 1, A, B e C e atividade 2, tá? Da página 29. Para a quarta-feira também, tá bom? É esse mesmo, Arthur. É esse aí, tá? Pessoal, falta menos de um minuto para acabar a nossa aula. Alguma dúvida sobre a atividade de hoje de história? Não. Não? Tranquilo? Então, tá. Realizem a atividade de vocês para enviar até quarta-feira, tá bom? Beijo, galera. Eu tenho uma dúvida. Vou encerrar a nossa aula. Tchau. Eu tenho uma dúvida. Tchau. Tchau. Oi. Ô, profe. Oi. Ô, profe, eu tenho uma dúvida. Vai acabar a nossa aula, tá? Fala rapidinho. Depois eu falo contigo no particular. Isso, manda lá no particular.